Eu ganhei, fui o mais corajoso. Até o próprio chefinho percebeu isso. Por que você bateu em mim com aquele pedaço de madeira? Eu não tive outra saída. Você gritava feito uma galinha. Não é verdade, marininha. Eu só quis ser minha opinião sobre os bichos. Eu não opino, cumpro ordens. Ah é? E por que botou aquelas minhocas nas minhas costas? Isso também foi ordem do seu chefinho. Não se meta com o meu chefinho, hein? Ah, espera, espera. Eu me disse uma coisa. O que sentiu quando as minhocas estavam em cima de você? Nada. Eu tirei tranquilamente. Ah, claro. Até esqueceu o alemão. E com isso, você conseguiu que meu chefinho proibisse você de andar por aqui outra vez. É, eu vacilei. E com isso eu estou desclassificado, não é? Não, 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 não. O único cuidado que deve ter é para que Santiago não veja mais você. Tá bom. Obrigado por me dar outra chance.